Música 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. O santo que nós lembramos no dia de hoje nasceu em Tréveros, por volta do ano de 339. Nesse lugar, o seu pai era autoridade, prefeito das Galhas. Ao falecer o pai, sua mãe, juntamente com os outros filhos, retornou para Roma. As raízes familiares eram romanas, pertenceu a uma nobre família romana. Estudou o direito, como um bom romano, também teologia. E foi caminhando para a tendência profissional do seu pai, ao ponto de chegar a ser governador de várias regiões na Itália, inclusive Milão. Santo Ambrósio teve a sua experiência com Cristo, foi se tornando um bom catecúmeno, mas não sabia o que a divina providência reservava para ele. Por quê? Ao falecer o bispo de Milão, ele foi convocado como autoridade civil para estar apaziguando, enfim, como um instrumento de comunhão, porque existiam cristãos que faziam conflitos, por muito ou por pouco. Foi quando, conta-nos a história, que uma criança teria gritado, Ambrósio, bispo! E o povo gostou da história. E ele foi aclamado, o bispo. Claro que não aceitou. Naquele momento ainda, o povo insistiu, cerca de uma semana, e ele se rendeu à vontade de Deus. Mas, nesse ponto, de fato, a voz do povo foi voz de Deus. Foi batizado, ordenado sacerdote, e em seguida, bispo. Bispo de Milão. Ele que tinha muitas habilidades administrativas, um homem profundamente prudente, um homem de comunhão, um homem de paz, de justiça, dotado de uma oratória convincente. Enfim, Santo Ambrósio foi um instrumento de Deus para tantas pessoas, inclusive para Santo Agostinho, que se aproximou dele pela fama da oratória, mas se aproximou de Cristo pelo seu testemunho de santidade. Foi Santo Ambrósio de Milão que batizou aquele que haveria também de se tornar um dia doutor da igreja, Santo Agostinho. Santo Ambrósio, homem de oração, homem de penitência, homem de estudo, centrado em Cristo. Anunciava a Boa Nova, mas também denunciava. Mesmo as questões mais sensíveis, ligadas ao império, ao imperador, ele denunciava. Santo Ambrósio foi instrumento de Deus nisso. Amor, verdade, prudência, tantas virtudes brilhou na vida desse bispo de Milão. Até que em 397, ele partiu para a glória, recebendo a coroa da vitória. Durante essa vida, viveu o bom combate, recebeu de Deus o prêmio. De fato, caminhar por esta vida, buscando santidade, é fazer o bem em Cristo Jesus, mas ter o coração na eternidade. Santo Ambrósio foi reconhecido como o doutor da igreja. Muitas obras ele deixou, mas chega até nós, principalmente, esta obra de Deus em sua vida, que é a obra da santidade. Deixamos a intercessão do santo de hoje, porque nosso Senhor, em sua divina providência, também quer e precisa realizar esta obra em nossas vidas. Nossa vocação é sermos santos. Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, rogai por nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto